Eu nasci em São Paulo mesmo, capital, mas aí os meus pais eram estrangeiros, meu pai era italiano, minha mãe era argentina, então lá pelas tantas, logo na minha vida, quando eu não tinha nem um ano, eles se mudaram para a Argentina. Aí eu fiquei lá até os três, aí voltamos para São Paulo, dos quatro aos cinco, mais ou menos, aí meu pai também era jornalista e ele recebeu um convite para trabalhar no Jornal do Interior, em Ribeirão Preto, e aí nós fomos para Ribeirão Preto e eu fiquei lá até os 17 anos, então praticamente é a cidade onde eu cresci, se eu posso falar das memórias mais firmes dessa época, são de Ribeirão Preto até os 17 anos, quando entrei na ECA e vim para São Paulo. Primeiro ano de faculdade, eu cheguei aqui, o movimento estudantil pegando fogo, eu pulei de cabeça, e foi uma experiência muito enriquecedora, eu vinha lá da Pacata, Ribeirão Preto, da minha vidinha de curso noturno de colegial e durante o dia trabalho no escritório com roupa formal, e de repente eu era jogado de volta talvez à minha idade, ao que eu deveria estar fazendo naquela época da minha vida, então contestando e participando da política estudantil, então foi um choque tanto e muito interessante, deixou marcas. É, uma ditadura, mas já era o processo que eles chamavam de abertura lenta, segura e gradual. Então havia, assim, mais espaço para protestos e havia mais espaço, mas o regime ainda tinha os seus setores que eles também, o jargão da época dizia que eram os setores radicais mais sinceros, que era a extrema direita que não queria abertura. Mas havia uma clara decisão de não montar um centro residencial dentro da universidade, porque a atitude oposicionista, obviamente, era mal vista, e o governo preferia, vamos juntar um monte de subversivo e dar casa, comida e roupa lavada para eles. Não, isso não, eles que se virem, né? Então, eu teria precisado muito de morar no Cruspe, mas não dava. Mas tinha o restaurante, tinha o refeitório, e o refeitório era, assim, o grande viabilizador da permanência da gente aqui. A comida era ruim, era um bandejão muito ruim mesmo, mas era o que dava para comer e para pagar naquela época. Eu me lembro de ter procurado a COSEAS, não sei se ainda existe, e a COSEAS, que era um pessoal de assistência social da universidade, eu fui lá bater e disse, olha, eu dinheiro curto, sou do interior, minha família, eu sei que sua gotas de sangue para poder me manter aqui, o que dá para fazer, eu não tenho onde morar, eu tenho que morar em república, é caro e tal. Ela falou, olha, a única coisa que a gente tem aqui para alunos carentes é trabalho. Você quer? Ele falou, claro, estou dentro. Do primeiro ano de jornalismo, eu sinto que não estou sendo adequadamente, eu não estou tendo acesso àquilo que eu acho que vai ser necessário para mim, para minha carreira, para minha formação, eu venho, de repente todas as perguntas vêm e eu não acho todas as respostas na ECA. Então, não sei como é o currículo hoje, mas na época ele era formado por uma série de introduções, aspectos básicos e fundamentos. Então, tudo isso, você em dois semestres, você recebia ali umas pinceladas, uma série de informações que eu considerava, na época, eu considerei que aquilo era muito rudimentar, eu queria mais, queria mais, queria saciar toda a minha curiosidade de anos, reprimida. E aí eu fui fazer um segundo vestibular, como pelas minhas andanças pelo campus indicaram que o lugar que eu queria era Ciências Sociais. Então, lá fui eu fazer vestibular de Ciências Sociais, prestei Ciências Sociais ao final do primeiro ano de jornalismo, passei de novo e fiz um ano depois de Ciências Sociais aqui na USP, foi muito interessante, muito enriquecedor. Eu, de manhã, trabalhava na reitoria, almoçava no CRUSP, fazia o curso de Ciências Sociais à tarde, jantava no CRUSP, vinha para a ECA, eu vivia dentro da cidade universitária. Nas horas vagas, ia para o CPUSP fazer exercício. Segundo ano de jornalismo, ao final do segundo ano de jornalismo e do primeiro de Ciências Sociais, eu fui atrás de emprego. Começou a falar, olha, agora preciso trabalhar na minha área, estagiar, fazer alguma coisa. Curiosamente, o estágio era proibido para jornalistas. Então, numa tentativa ali de atender, o sindicato estava preocupado com a invasão de estagiários e usados como mão de obra barata para tomar o lugar de profissionais, jornalistas. A profissão de jornalista tinha sido regulamentada em 1969, era relativamente recente, estamos falando de 1974, 1975. Então, havia uma grande resistência à entrada de estagiários. E a ditadura, fazendo ali um gesto para agradar um pouco, aquela coisa meio humana no cravo, humana na ferradura, concedeu isso, o Ministério do Trabalho proibiu o estágio em jornalismo. Então, alunos de jornalismo não podiam estagiar. Mas aí, as empresas contornavam isso e contratavam de maneira velada, botavam lá uma outra função e diziam que você não estava desenvolvendo uma função jornalística e te contratavam. Então, eu fui, nessa época, eu consegui um estágio, consegui trabalhar efetivamente na Rádio Jovem Pan. Aí eu saí da escola, comecei a me afastar, porque o contato com o mundo profissional me mostrou o quão, se eu já tinha minhas críticas ao que eu aprendia na ECA, no contato com o mundo profissional, então, aí realmente, qualquer ilusão caiu por chão, por terra. E aí eu atropelei, ou a vida me atropelou. Eu fui lá, consegui um emprego na Rádio Jovem Pan. Durou pouco, mas depois eu fui para a Globo. Enfim, eu comecei a me distanciar. E, claro, abandonei totalmente o curso de Ciências Sociais, que, para mim, eu já tinha claro que era apenas um complemento, a ideia não era me tornar cientista social. E jornalismo eu realmente botei na gaveta e disse, olha, depois eu volto, eu vou ali ser jornalista e volto quando der. E quando deu, foi, sei lá, uns três anos depois que eu tive que voltar, porque aí eu precisava do registro profissional. Então, eu fui fazendo as matérias práticas, mais tarde, nos intervalos, quando eu não estava viajando e trabalhando como um mouro, eu vinha para a faculdade, fazia um vestibulo, fazia aqui uma matéria, duas, o que eu conseguia acompanhar. E, por exemplo, telejornalismo, que se tornou depois a minha especialidade no trabalho, eu tive dois semestres de telejornalismo com um senhor que se chamava professor Madri, e ele fazia um esforço aqui, grande, para dar aulas de telejornalismo sem equipamento de telejornalismo, sem televisão. Quer dizer, ele dava aulas teóricas de telejornalismo. É muito difícil, muito complicado. Afinal de contas, o telejornalismo é uma técnica do jornalismo. Então, se você não tem acesso aos equipamentos necessários, você imagine o que era o desafio deste pobre senhor. E, para nós, o desafio de aguentar as aulas dele, que eram evidentemente frustrantes. É alguém que vai, eu vou te ensinar a nadar, mas não tem piscina. Faço minha culpa. O meu lado também, eu não era o melhor dos alunos, nem o mais atento, nem o mais interessado. E a faculdade tinha recursos escassos, possivelmente estrangulada pela própria ditadura. Eu acho que, cedo na minha carreira, alguém percebeu que eu tinha uma certa vocação para fazer trabalhos um pouco mais de fôlego do que as reportagens curtas dos telejornais diários. Então, eu logo comecei a fazer programas mais longos, mais de maior ambição, pelo menos. Tipo o Globo Repórter. Graças a isso, eu pude ir duas vezes ao Ártico, duas vezes à Antártida, fazer programas para o Globo Repórter e para outros telejornais também. E foi muito... Essas reportagens estão entre aquelas que eu curti mais fazer na minha vida. Porque te levam a um clima extremo, né? Além de ser o extremo do planeta fisicamente, geograficamente, já também é um lugar que tem um desafio à própria sobrevivência da equipe, de quem está trabalhando lá. O período de correspondência em Londres foram cinco anos no total. Também foi muito interessante. Eu tive a ocasião de... Eu estava em Londres quando aconteceu a série de ataques terroristas a Nova York e aos Estados Unidos, né? O World Trade Center, o Pentágono. E eu também, em pouco tempo, eu me achei no Paquistão. Fui para o Paquistão para acompanhar a entrada, a chegada das tropas americanas, né? Porque os Estados Unidos, quando conseguiram reagir diante daquela série de atentados terrível, né? Decidiu que Osama Bin Laden era o responsável e que ele estava no Afeganistão, escondido ali entre as milícias talibãs. E aí eu fui para o Paquistão, que era o país vizinho, onde toda a imprensa internacional estava reunida esperando os americanos invadirem o Paquistão para a gente ir atrás. Quando Nelson Mandela foi libertado em 1990, depois de passar 27 anos preso pelo regime de discriminação da África do Sul, então eu fui lá para a libertação dele, fiquei em Cape Town ali esperando 10 dias até que a libertação dele também estava sendo negociada a duras penas ali, né? Com muita reticência pelo governo da minoria branca, né? Mas eles acabaram tendo que ceder. Então tudo isso muito bacana. Isso foram privilégios que eu tive de acompanhar grandes fatos, né? E recentemente eu tenho feito muitos trabalhos, eu fiz quatro anos seguidos um programa chamado Globomark, tem também a marca de estar sempre embarcado, então tem lá um desafio de linguagem, uma tentativa de fazer um documentário jornalístico com uma linguagem que usa alguns elementos do reality show para puxar o interesse, porque agora os desafios de linguagem são outros, né? Quem passa por aqui fatalmente estará, já está um passo adiante da imensa maioria da população, um passo no mínimo, estou sendo modesto, né? Certamente quem teve a ocasião de cursar qualquer uma das faculdades da Universidade de São Paulo está muito adiante do restante da população em termos de instrumentos para enfrentar a vida, para poder, quem sabe, até ajudar a mudar a situação dos outros brasileiros. E acho que essa é uma responsabilidade. Então, quem tem o privilégio, quem conquistou o privilégio de estudar na USP tem uma obrigação enorme de devolver à sociedade, à comunidade que paga o estudo de quem passa por aqui, tem o dever de ser ainda mais responsável. Esse dever é de todos os cidadãos. Mas talvez quem recebeu mais tenha aí um dever moral, ético, de devolver mais. Obrigado. 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 Obrigado.